Meus caros compatriotas e amigos, estou cá uma vez mais para falar sobre o coronavírus, os seus impactos e os desafios que todos nós temos pela frente, porque de facto é um desafio global, o nosso país fazendo parte deste mundo global também tem este desafio e terá que vencer, terá que vencer como o resto do mundo, vencer como o resto do mundo implica ter as mesmas estratégias e apoderar-se de boas práticas e aplicá-las, as boas práticas que nós conhecemos, que vamos conhecendo através da comunicação social, através da disciplina que é necessária, como sabem, é como tudo na vida, sem disciplina nada se consegue, tem que haver muita disciplina, tem que haver uma liderança, é a altura que as lideranças são chamadas a intervir, a intervir, mas de uma forma robusta, coordenada e em sintonia com os interesses globais. São estes os desafios que todos nós temos pela frente, uma liderança, que a liderança dos nossos países, neste caso de Santo Meio Príncipe, seja forte e que o povo acate as ordens de uma forma disciplinada e organizada. Posto este comentário, eu trazia aqui duas ou três notas muito rapidamente. Uma para felicitar e agradecer também, neste caso, ao Presidente, o Primeiro-Ministro da Etiópia, por ter disponibilizado os meios aéreos para distribuir os bens ofertados pelo empresário chinês, a todos os 54 países da África. E isto foi de forma gratuita. Não é muito normal, mas pelo menos uma vez um país africano deu um exemplo para o mundo. Esta é a minha primeira nota e agradecimento. Uma segunda nota para os militares santumenses, que é uma nota também de agradecimento e de felicitação pela forma ordeira, organizada e disciplinada como conseguiram receber, desinfeitar e levar os materiais, os bens doados para o destino. Como sabem, eu, Daniel Salvaterra, não sou a favor do modelo das Forças Armadas em Santo Meio Príncipe, mas tenho que reconhecer que este trabalho feito pelas Forças Armadas em Santo Meio Príncipe foi de uma forma exemplar e merece todo elogio às Forças Armadas, desde os soldados até as chefias superior estão de parabéns. Uma outra terceira nota, neste caso é uma recomendação que eu faço aos nossos conterrâneos santumenses, aqueles que andam nas redes sociais, para procurarem transmitir a verdade sem emoção. Não tomamos partido para aquele ou este, porque nos interessa. Basta de lutas partidárias, basta de interesses partidários. O interesse único de todos os santumenses, neste momento, deve ser Santo Meio Príncipe como partido de todos nós. Salvaguardar-nos para salvaguardar a nossa soberania, para salvaguardar os nossos interesses, para salvaguardar-nos enquanto país merecedor de respeito pela comunidade das nações. Não faz sentido nós continuarmos a ver aqui guerras políticas, guerras e confrontos políticos em Santo Meio Príncipe, aproveitando esta situação da debilidade dos países todos, onde nós nos incluímos, para cada um procurar tirar proveito. É preciso pormos um basta. Sejamos mais honestos connosco mesmo, para o bem do nosso país. Uma quarta nota é, meus caros santumenses, parem de informações falsas, analisem primeiro as informações antes de as publicarem. Sem emoção nós conseguimos fazer chegar informações a todos os cidadãos. Vamos fazer este exercício, informação sem emoção. É muito interessante que sejamos capazes de fazer este exercício. Posto isto, continuo com as minhas recomendações. Voltar a dizer aqui que o coronavírus vem, está, ele existe. Temos que enfrentá-lo. Como? Seguindo os protocolos que estão definidos. Há vários protocolos. Nós sabemos, não é demais continuarmos a frisar, de que o público mais alvo, o público ao qual devemos prestar muita atenção, são os hipertensos, diabéticos e pessoas com problemas cardiovasculares. Esses públicos devem estar atentos e seguirem todas as recomendações. Não podemos, de maneira nenhuma, abandonar os nossos idosos. Por isso, lança aqui o desafio a empresas como o CST, o BISTP e outras empresas maiores em Santo Meio Príncipe. É a altura para elas, provavelmente, refletirem nos altos salários que tenham os seus dirigentes, que elas próprias tomem iniciativa num gesto de solidariedade para com os lares dos idosos, os infantários também, mas mais que concentrem, que dediquem algum do seu rendimento, alguma da sua receita para apoiar lares dos idosos e casas, onde vi, onde residem idosos, que são bastantes em Santo Meio Príncipe. É o momento que o país exige deles alguma mais solidariedade. O momento é de solidariedade. A empresa que eu referi, a IMAI, CST, o BISTP, a ENCO, têm capacidades para tirarem algum, nem que seja de salário dos seus altos funcionários, que ganham assim, muito acima da média, para ajudar estas instituições onde estão os idosos. Porque é uma altura, como dizem os comandos, ninguém deve ficar para trás. Se ninguém deve ficar para trás, população alvo, em caso da epidemia, são os idosos em primeiro plano. Por isso, uma ajuda às instituições de onde estão os idosos. Uma outra situação, tenho aqui que elogiar a vizinha amanhã. Em princípio, será, será o fim da primeira quarentena, da primeira fase de quarentena em Santo Tomé e Príncipe, o governo estabeleceu um plano, acho que o plano do governo para combate ao coronavírus tem sido bem sucedido, estão de parabéns, felizmente para todos nós, para todos nós, o plano está bem sucedido. O que não quer dizer que venhamos a baixar as mãos. Não. Quanto mais, à medida que o tempo vai passando, devemos exercitar mais neste combate. Por isso, venho aqui defender a medida, tudo o que for custos, independentemente do valor, claro que sabemos que neste momento há uma tendência para a especulação, mas a transferência do mercado para o bobo-foro justifica nesta altura, justifica nesta altura por questões estratégicas, por questões estratégicas de combate e os custos do poder, os custos que nós acharmos, que o governo, não direi nós, que o governo achar, que deva fazer, esforços financeiros que deva fazer para reforçar aquela estrutura, de forma a permitir que os comerciantes que estão no mercado possam serem transferidos em boas condições para aquele novo mercado, acho que não há valor. Qualquer valor, qualquer valor, desde que sejamos honestos, desde que sejamos capazes de pôr os interesses do país acima de tudo, qualquer valor merece este sacrifício. Porque vamos replicar a cidade, vamos retirar de lá um potencial foco desta ou outra enfermidade da cidade. É preciso que este esforço seja encarado, custe o que custar. Vou agora falar um bocado de liderança estratégica, liderança estratégica em tempo de crise. Muito rapidamente, de forma sucinta, porque é um tema que eu espero vir a trazer a partir da próxima semana, mas aqui para nós vermos dois ou três exemplos, onde é que as lideranças em termos de tempo de crise se impõem. Como sabem, as lideranças em tempo de crise impõem alguma decisão, nem sempre consensuais, mas alguém tem que as tomar. Vou dar um exemplo. Hoje chegou a Santo Meio Príncipe um cargueiro, um barco com centenas de contentores de mercadoria. Imagine nós, imagine nós num cenário a dizer, não é possível, não podemos permitir entrada de navios provenientes de países potencialmente contaminadores. potencialmente o navio vem de Portugal, uma das zonas também onde a pandemia está a fazer das suas, mas nós recebemos um navio com carga bem básico, bens básicos, bens básicos para a nossa população, porque de outra forma estaríamos aqui entregues a nossa sorte. É preciso fazer bem a gestão de o que é que é preciso e até onde é que podemos chegar. É preciso saber nos dosear, não tanto ao mar, nem muito à terra. O navio de facto chegou e ainda vai, porque as autoridades foram muito inteligentes em aceitarem ou que o navio se atracassem a Santo Meio Príncipe, para que o nosso mercado alimentar pudesse poder, e a nossa própria economia continuasse a desenvolver normalmente, normalmente. Agora, o que é que importa? É uma decisão corajosa, é uma decisão corajosa, o que contrasta com a outra decisão que na altura vinha do Príncipe, a ideia de suspender a ligação Santo Meio e o Príncipe. Reparem aqui, nós aceitamos o navio vindo de Portugal, entretanto o Governo Regional não queria que navios e aviões não fizessem ligações com os Príncipes de Santo Meio. É uma questão de ordem estratégica, ainda bem que naquela opção do Governo Regional do Príncipe, o Governo atual, o Governo de Santo Meio e Príncipe Central, soube de facto dosear entre o bem e o mal, temos que ficar pelo meio. Nem muito a mar, nem pouco a terra. Outra situação também que tenho falado bastante, é um potencial teste, teste, ou estudo, conforme a segunda informação que li, potencialmente virem a ser feitos estudos em África. Claro que nestas alturas, gritos se levantam, valores se levantam, muitos deles até sem qualquer avaliação prévia. Tudo tem que ser avaliado previamente, porque pelo que vi, não são testes as vacinas, pelo que vi, não são testes as vacinas, senão estudos sobre o Coronavírus. Porque, de facto, merece um estudo. A questão da África, África versus Coronavírus, merece um estudo. Porque a infecção, basta dizer, que a África com aquela dimensão populacional, de mais de 300 ou 400 milhões de habitantes, tem menos casos do que Portugal. Tem menos número de mortos do que Portugal. E mais, tem mais recuperação. A África tem, neste momento, cerca de 500 e tal recuperação do Coronavírus. Portugal, infelizmente, só tem 65, julgo 65 recuperações. Quer dizer alguma coisa? E eu acho que o estudo, o estudo em perspectiva que terá falado o jornalista, visa, de facto, sabermos o que é que se passou, o que é que se passa. Porque é bem provável que o próprio ADN africano, o próprio clima africano, tenha alguma coisa a dizer sobre isto. É bem provável. Basta entendermos também que, segundo um estudo feito na Itália, na zona de Turínquia, de Volgar, a maioria das vítimas, das vítimas do Coronavírus, tinham um déficit de Vitamina D. A Vitamina D, a maior fonte da Vitamina D é o sol. Por isso, meus caros santomenses, continuem a apanhar o banho do sol, pode ajudar-nos também na prevenção. Não há cura, como todos nós sabemos. As vacinas, há dois maiores países que estão com as investigações mais avançadas, Estados Unidos e a China. Em outros países, as investigações continuam. Mas em qualquer destes dois países, não há nada que preveja que as vacinas estejam disponíveis no mercado com eficiência antes do final do ano. Porque todos nós sabemos que as vacinas são feitas, elas depois têm que ser testadas até serem homologadas. Toda a cura, todo o tratamento que é feito, são utilizados medicamentos não concebidos para este efeito, mas que têm revelado sucessos nisto tudo. Isto para dizer que a questão de haver estudos em África, estudos na Europa, seria de todo, acho que para a comunidade científica, seria de todo o interesse para percebermos, até na preparação da própria vacina. Não confundir estudos com testes de vacinas. Não confundir isto. É bom que não confundamos estas duas coisas. É bom que pessoas esclarecidas, pessoas que tenham alguma informação, não continuem a mandar para o ar poeiras para os olhos das pessoas, para confundir as pessoas. Uma questão são estudos e outra questão são testes das vacinas. As vacinas, a perspectiva de virem estar prontas, disponíveis para o mercado, vão ter estudos. Mas com certeza que não estarão a pensar que os estudos venham a ser em África. Há uma série de medidas muito interessantes que estão a decorrer. Por exemplo, das avaliações, das avaliações sobre as avaliações para o coronavírus e outras. Dou-vos exemplos. Eu sei que, por exemplo, em Cuba estão a fazer a um conjunto de mais de 28 mil estudantes, estudantes de medicina, estudantes de medicina, a desrocarem para a casa das pessoas para fazerem estudo a avaliações perspectivas. Ou seja, encontrarem os potenciais, potenciais, potenciais infectados para serem analisados. Vão um conjunto de... é um professor, mais uns 22 mil estudantes, vão para as casas, têm um questionário a preencher. E os estudos são exatamente isto, há um questionário a preencher. Houve-se, em função dos resultados, as pessoas são encaminhadas para os testes rápidos, que esses testes rápidos não dizem nada, mas de toda forma são indicadores. Em qualquer país há o protocolo, há o protocolo, espero que Santo Meio e Príncipe, julgo que Santo Meio e Príncipe também já deve ter o seu próprio protocolo para essa situação, mas há o protocolo internacional, que perante uma análise positiva, ou falsa positiva, ou falsa negativa, há sempre uma série de atitudes a ter. Num protocolo positivo, de certeza que depois avanças para um teste mais rigoroso, mais robusto, PSF, um teste mais robusto, em que já entra aqui em questões, não uma simples análise de sangue, se não uma própria, já entra aqui a biologia molecular, já entra aqui aspectos muito significativos. julgo que Santo Meio e Príncipe, não tenho a certeza se tem ou não, mas há uma série de protocolos aqui de bastante interesses, estão a ser divulgados pelo mundo inteiro, todos os países estão a por entre. É isto que eu tenho basicamente em síntese que tenho para dizer, mas antes que terminem, reparem que eu fiz um elogio às nossas Forças Armadas, às Forças Armadas de Santo Meio e Príncipe, Mas aqui está mais um desafio, para as Forças Armadas de Santo Meio e Príncipe, e para as lideranças em tempo de crise, em tempo de crise, que pode ser crise financeira, pode ser crise de pandemia, conforme nós vimos. Vi aqui, vi aqui, nas redes sociais, várias críticas, pelo facto do governo de Santo Meio e Príncipe, ter disponibilizado 100 mil dólares, para uma reparação, julgada, avaliada pelo governo, como necessária, inadiável, a reparação da nossa marginal, apesar de que no futuro, daqui a oito meses, vai haver uma intervenção grande, mas aquela intervenção, pelo que eu vi, estive lá também recentemente, era uma intervenção necessária. Há muitos aspectos que as intervenções, de fundo, são necessárias, mas estas há algumas que devem ser. Mas o desafio aqui podia ser, nós pensarmos, existindo, as forças armadas como elas existem, em Santo Meio e Príncipe, existem as forças armadas, nós pensarmos em, por que não pensar, em uma engenharia militar? Engenharia militar, o que é que ia fazer? Ia aliviar os governos, em situações como esta. Eu vejo que em Santo Meio e Príncipe, os militares, unicamente servem para capinar as ruas, as ruas, fazer alguma limpeza, mas é mais do que isto. Engenharia militar, em que os militares, com alguma capacidade de trabalho, iriam ser dotados de outras competências, que podiam ser de pedreiro, poderiam ser de eletricista, e tudo isto, para fazer, para de facto, superar essas situações. Nós, se tivéssemos uma engenharia militar, esta intervenção que nós estamos a falar aqui, pequenas intervenções, nas infraestruturas do país, poderiam ser feitas pela engenharia militar, como é prática, em quase toda parte do mundo, e isto culparia Santo Meio e Príncipe, algum dinheiro. Acho que, a liderança militar em Santo Meio e Príncipe, deve pensar, na engenharia, na engenharia militar, para resolver os pequenos problemas, enquanto o orçamento de Estado, ou outros esforços do Estado, venham a ser dedicados, para intervenções futuras, mais profundo. É o que eu tenho para dizer, meus caros amigos santomenses, e não só, porque a mensagem que eu passo, é genérica, é uma avaliação que faço, de tudo isto. Espero que, de facto, consiga, encontrar uma estratégia, mais eficiente, mais robusta. Os esforços estão a ser feitos, mas espero que Portugal, consiga encontrar, uma estratégia, mais robusta, para vencermos todos, toda a CPLP, toda a África, todo o mundo, podermos vencer, este desafio. É, como costumo dizer, neste momento, Santo Meio e Príncipe, acima de tudo, e Deus, acima de todos nós. Que Deus ilumine, os dirigentes, Santo Meio e Príncipe, e também ilumine, o povo de Santo Meio e Príncipe, para que eu possa acatar, da melhor forma, as decisões, governamentais, que com certeza, todas elas, vão sair, na perspectiva, de defesa, dos interesses, do país. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau.